Fala galera, cinefos na área, dessa vez que eu vou falar sobre a estreia de A Cratera no Disney Plus Filmezinho de aventura e ficção que acabou de estrear, vou falar o que eu achei, só que antes já sabe Chegou aqui no canal pela primeira vez? Já deixa o joinha, se inscreve e ativa o sininho porque todo dia tem vídeo aqui, beleza? Então, a nova aventura da Disney é estrelada pela Mackenna Grace, de Ghostbusters mais além E o Isaiah Russell Bailey, que eu posso dizer que ele é uma ficção com um pouco de drama O filme é 10 anos, o menorzinho pode até assistir, mas não vai curtir muito não Ele é um filme meio parado, e do que se trata? O personagem do Isaiah, o Caleb, é um garoto que foi criado numa estação de mineração lunar Junto com seus amigos, e ali era o seguinte, as famílias iam para esse trabalho E quando batessem suas metas, eram enviadas para um outro planeta bem similar à Terra Tipo assim, a sua aposentadoria você vai para aquele planeta Só que o Isaiah, ele perde os pais e ele está para ser enviado para este outro planeta Só que ele, nascido e criado na colônia lunar, não quer sair para não abandonar os amigos No elenco você ainda tem o Billy Barrett, como Dylan, que é o melhor amigo do Caleb Você ainda tem o Orson Hong, o Thomas Boyce e o Scott Maschkud, que é o Kid Kud, é um rapper Que faz o papel do pai, do personagem do Isaiah, do Caleb E sabe assim, eu achei que o filme é meio jogado, é uma produção muito bacana Ele é muito bem feito Só que, sabe, você vai ver o trailer, vai ver lá, as crianças roubam um rover, né Um veículo lunar, para chegar a uma cratera Tem toda uma história de fundo por trás, vocês vão conferir quando assistirem o filme Que, sabe, eu achei meio exagerada a questão do... As crianças roubam um rover e ninguém dá falta, ninguém vai atrás Enfim, isso vai se desenrolando durante o filme Tem aquela parte do filme que as crianças extravasam, né, estão sozinhas No meio do nada, ainda mais na lua, né, podem fazer o que querem Então já viu, criança sozinha vai fazer besteira Exatamente Mackenna Grace, eu acho promissora demais, a menininha manda muito bem A já é uma adolescente, né Como eu disse, ela tem gosto bastante mais além Ela trabalha em Jovem Sheldon Ela trabalhou em Annabelle 3 Fora outras produções aí, dramas Ela desde pequena se mostrou muito talentosa Só que aqui eu já achei meio cansativo Ela me lembrou muito a Millie Bobby Brown no Stranger Things Sabe, porque você chega na quarta temporada com aquelas carinhas e bocas que ela faz Então, pra mim, o problema da Mackenna Grace neste filme é esse Sabe, vamos dizer, ah, ela faz o mesmo personagem Não, não é o mesmo personagem Só que eu acho que ela podia ter se esforçado mais, talvez Não sei até se o roteiro pedia por isso Enfim, como eu disse, eles se reúnem, roubam o rover E a maior parte do filme é essa jornada deles Até essa cratera Você vai chegar lá, você vai entender porque o garoto tanto quis ir lá Como eu disse, tem uma história de fundo Até bonita, tem um drama ali, familiar Bem triste, sabe Mas enfim Chega no final do filme Eu falei, caramba Você vai esperando um final diferente Assim, não é um filme original Essa história de amigos que se reúnem antes da despedida Pra curtir uma última noite É isso, só que aqui você eleva o nível Porque a história acontece na lua E como eu disse, eu esperava um final até diferente Não acontece Mas é um final que É... Não posso falar muito pra não entregar Tá, como eu disse É um final que eu não esperava Mas eu posso dizer que achei justo Achei O elenco que eu comentei aqui Eu achei bem fraco, tá As crianças Eu achei que faltou um pouco de carisma Sabe Faltou um esmergo maior delas É, se empenharem mais no papel Uma entrega maior É a minha opinião, galera A Maquina Grace Que eu achei que ia chegar de letra Pra mim Foi a repetição ali de carinhas e bocas Que Pô, Maquina Você pode mais Faz mais Mas o filme não pediu Para a boca Silêncio A fotografia Os efeitos especiais São muito bacanas É... Você vê a terra da lua, né Tem toda uma brincadeira com a gravidade Que eu achei que tinham cenas ali Que... Não tava aparecendo muito a falta de gravidade não Tava aparecendo outra coisa Mas enfim É a minha opinião, né No final é um filme que deve valer a pena Tá, pra muitas pessoas Ele é meio uma sessão da tarde Tá, ele é uma ficção Com aventura Com crianças E um drama Então eu posso dizer que no final O drama fala mais alto Eu esperava outra coisa, né Já falei isso aqui Enfim Trilha sonora legalzinha Mas eu acho que faltou alguma coisa ali Eu acho que realmente o problema foi com o elenco Tá, podia ter uma entrega maior Até o Billy Barrett Que faz o Dylan, como eu mencionei É um garoto que eu acho que já foi até premiado Concorreu a vários prêmios aí Nunca tinha visto o trabalho do moleque Fui ver aqui e falei Cara, isso Enfim O filme tem direção de Kyle Patrick Alvarez Eu confesso que nunca vi nada desse cara Como eu costumo dizer sempre Esta é a minha humilde opinião Agradeço a vocês que assistiram o vídeo Até o final Curtiu, compartilha Assistiu, comenta comigo o que achou Eu fico por aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau